Olá, minha gente! Vamos falar de políticas para pessoas com deficiência. Mais um legado do Partido dos Trabalhadores. O Estatuto e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência entraram em vigor durante os anos dos governos petistas. Em Ribeirão Preto, vou implantar o programa Viver Sem Limites, que prevê o atendimento das pessoas com deficiência desde o nascimento. Quero lembrar que fui promotor de justiça nesta área e, naquela ocasião, promoviu um inquérito civil que resultou num acordo entre o governo municipal, laboratórios e maternidades para universalizar o teste do pezinho em nossa cidade. Aseguramos esse direito à população de Ribeirão Preto há duas décadas, quando pouca gente sequer falava no indispensável teste do pezinho. Vamos ampliar esse teste agora na rede pública, de modo que todas as doenças pré-existentes sejam detectadas e tratadas já no pós-parto. Peço o seu apoio, peço a sua confiança, peço o seu voto.